Zorro, não é? Vamos, Zorro. Sim! Bora. Vamos no Tom Origênio. Eu quero marcar um Z dentro do teu decote ser o teu Zorro de espada e capote para te salvar à beirinha do fim Depois Volte face a vestir os calções e acreditar de novo nos pampões e adormecer contigo ao pé de mim E eu quero ser para ti o camisola de ter o salgueiro todo nos meus pés marcar um ponto na tua atenção Se assim faltar a festa na tua bancada eu faço a minha última jogada e marco um golo com a minha mão eu quero passar contigo passar contigo de braço saudade e a rua toda de olho regalado a perguntar como é que consegui eu pux a humildade da minha pessoa da forma que menos magoa foi fácil ela é que pediu confe minha irmã de omo da Eu quero passar contigo de braço A humildade da rua toda de olho arregalada Perguntar como é que consegui Eu busco da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos magoa Foi fácil Ela é que pedi Onde é que se comprou o filhozinho? Querida modal Querida mãe Malta Vejam os outros vídeos do canal E para ajudar no crescimento Botem like Comentem Mandem cenas Quando ela diz cenas é vinho Comentem Comentem